Pau! 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 A família Lanchinho tá abrindo mais de um vídeo pra vocês! Não é fácil não, galera. Não é fácil não a vida do caminhoneiro. Você levanta de madrugada, acorda de madrugada. Vou trancar ela aqui. E eu tô na padaria, passar aqui e pegar um café anual. Eu vou carregar em Orlando, galera. Peguei essa carga em Orlando pro Bruno ir comigo, pra fazer o Bruno rochar o bambu. Mas a empresa lá é enjoada, não deu pra ele ir comigo. Mas ele tá em casa, eu vou carregar e voltar pra casa. Tô com o boné do Alex, perna de robô aí, ó. Cara, gente boa pra caramba. Então, amanhã vai ter churrasco lá em casa, tá bom? Amanhã, que é domingo, hoje é sábado pra mim. Então vão acompanhando aí, que eu só vou carregar o cargueiro e voltar pra casa, tá bom, galera? Pega um cafezão aqui. Vou carregar uma carga top aí, pra longe, hein? Vamos cortar o país aí. Tapá! Tapá! Rochando o bambu. Vamos lá então, meus amigos. Pegar um cafezão aqui. O dia já vem clareando e a polícia já está de pé. Essa hora é só dar os trabalhadores saindo aí, ó, pra construção, tá vendo? Ó, os meninos aí. Vamos lá então, pegar um cafezinho aqui e mandar bala. Manda bala. Aqui tem duas portas, pra não perder o ar gelado aqui dentro. Tem um calor aqui na Flórida, olha aí. Bora lá carregar o cargueiro, cara. Agradecer a Ketrin, que está tirando carga pra mim, que sempre tirou. Uma excelente trabalhadora. E está conseguindo carga pra mim top, mesmo saindo aqui de Orlando, tá bom? Então, acompanha aí, meus amigos. Deixa eu mostrar o que eu estou levando aqui na BMzinha. Que vai ser novidade, pelo menos pra mim e pra vocês. Está vendo essa caixa? Só porque eu falei, galera. Está vendo essa caixa aqui, galera? Essa caixa? Olha o tamanho da caixa. Quem adivinha o que é isso aí? Quem adivinha o que é essa caixa da minha BMzinha? Ó, minha filha Poliana comprou pra mim pela internet. É um colchão, galera. É um colchão. Se eu não me engano, eu paguei quase 300 dólares. Aquele colchão que depois que você desenrola ele, ele, sabe? Fica quase um palmo de largura. Pra colocar na cama de cima. Que a cama de cima do Volvo, meia que eu durmo. Ela é original. Veio três dedos, cara. De largura o colchão. Muito fino. Aí eu vou jogar fora e pôr esse colchãozão top aí. E quando você coloca esse colchão, ele tem que ficar lá por diesel. Que é 48 horas pra depois você usar ele, né? Tá bom? Então, vamos lá. Estender o colchão e trabalhar um bocadinho. Da onde eu moro até onde eu pegar o caminhão agora de manhãzinha assim, ó. É 20, 25 minutos. A cegonha nossa aqui, ó. Vai dois, três dedos do chão, cara. Vai rapando o chão. Só que aqui não tem quebra-mola, né? Você encontra quebra-mola dificilmente dentro de condomínio. Mas é raramente você encontra quebra-mola aqui, viu? Olha que bonita. A cegonha rochando, bambu. Então, vamos carregar o cachote. Eu vou carregar próximo de onde eu guardo o caminhão. Eu tô achando que... Eu vou mostrar pra você ir no GPS lá, mas não dá... Não dá 10km de onde eu guardo o caminhão. Que top, viu? Por isso que eu tava agradecendo a Ketra aí, porque... Ela sempre pegou carga boa, mas agora ultimamente ela tá... O negócio tá em crise e ela tá pegando carga boa pra mim. Bora lá, meus amigos. Já tô aqui na nave. Olha lá, tirei o outro colchão. Vou cortar o novo aqui, ó. Cortar a embalagem, na verdade. Olha como é que era fininho o outro. Vou mostrar ali perto. Bem fininho, né, cara? Então, Paulinho já não é pequeno. Eu tenho 1,80m, pra quem não sabe. E agora eu vou abrir a embalagem. Aquele que vem enroladinho e depois abre. Diz que tem que ficar 48 horas sem usar ele pra ele inflar todo, né? Então, aqui em cima... Olha aqui pra vocês verem como é que é aqui. Aqui... Por que que eles mandaram fino da fábrica? Porque aqui já é... Olha aqui. Já é tipo um colchão isso aqui, tá vendo? Ó. Olha aqui embaixo. Ó. Então, isso aqui já ajuda. Por isso que eles mandam fino da fábrica. Pra não dar a impressão que você tá muito alto, né? Mas esse meu, acredito eu, que vai ficar aqui, ó. Beleza? Então, eu vou jogar ele e já mostro pra vocês. Olha como é que ele vem aqui na caixa. Não dá nem pra acreditar que depois vai ficar grande, né? Tá vendo? Eu vou tirar ele da caixa agora. Só que tirou depois. Nunca mais. Ele vai ficar desse tamanho. Nunca mais é nessa caixa. Porque ele vai inflar. Beleza? Ó. Mostrando passo a passo. Ele vem numa embalagem bem fechadinha. Bem lacrado. Tipo no vácuo. Olha aqui. E olha a finura que ele tá. E depois vocês vão ver, depois de instalado, como é que ele vai ficar, né? Vou começar a desenrolar ele aqui pra vocês verem. Olha aí. Olha que show de bola. Agora aqui o bichão já vai crescendo, né? Olha lá. Tá vendo que ele já tá? Não sei se dá pra ver na filmagem. Lembrando que tem que ficar 48 horas sem usar. Então, pra mim, hoje é um sábado. Eu vou sair viajar segunda. Porque eu vou carregar no sábado. Mas como o Bruno tá em casa, amanhã vai ter churrasco em casa. E daí eu vou ficar pra sair segunda. Tá bom? Essa carga pode. Tem carga que... Vocês perguntam se tem horário. Tem carga que sim. Tem carga que eles falam a hora que tem que chegar lá. Você tem que chegar. Essa daqui, na verdade, a Keto falou que nem que eu quiser chegar antes de quarta-feira não dá. E daqui lá tá dando 1.250 milhas. 1.250 milhas, né? Então, pra mim, é dois dias e pouquinho. Viajar dois dias, né? Então, se eu sair segunda de madrugadinha, eu consigo tá lá na quarta, sabe? Deixa eu virar ele aqui. Deixa eu ajeitar ele, que ele tá pegando no cinto de segurança. Ele já almoça. Aí, meus amigos, aqui embaixo tá minhas cobertas, né? E de que eu abri ele... Tá vendo? Isso aqui tudo vai encher, ó. Por isso que tá sacudo, ó. Vai encher. Ele tá inflando, ó. O outro que eu tinha era menos que isso aqui, ó. O outro tava três dedos. Então, ah, por que só três dedos? Porque, igual eu falei, a cama dele já é tipo quase um colchão, né? Então, até daqui dois dias, a hora que eu sair, vai tá pronto pra usar. Beleza? Tem informação demais, galera! Tá aí a nave. Tirei ela da vaga. Agora eu vou pôr o carro na vaga dela. E vamos rochar o bambu. Olha aí. Ah, vou mostrar pra vocês quantos km tá dando daqui onde eu vou carregar. Pra vocês verem que tá perto. Pelo menos eu vi mais ou menos que vai dar uns 10 km e já eu mostro pra vocês aí. Meus amigos, eu nem saí aqui ainda. Tô aqui dentro da onde eu guardo o caminhão. Pode ver aí. Agora eu vou mostrar pra vocês quantos... Isso aqui é a luz do park brake, que é a do freio. E a do cinto, que eu tô parado aqui ainda. Eu não tô com cinto, né? Mas tudo em ordem. Fazendo média de 7.1 milhas por galão. Cada galão tem 3.78 litros. Só bem explicadinho pra quem tá chegando novo no canal. Agora eu vou mostrar. Eu faço assim. E vocês verem da onde eu vou carregar. Por isso que eu tava falando que eu vou carregar... Olha aqui, galera. Eu vou carregar aqui praticamente onde eu tô. Quer ver quantas milhas vai dar? Só pra vocês terem noção. Aqui marca. Olha aqui. Deixa eu dar os uns pra vocês. Ó. 2.3 milhas. 5 minutos. Eu vou carregar essa carga 5 minutos da onde eu guardo o caminhão, meus amigos. Por isso que eu tô te falando. É ouro puro. Como é que eu vou reclamar dessa prancha, cara? Não tem como eu reclamar. Tá uma quadra daqui, cara. Uma quadra. Só que a empresa diz que é enjoada. Mas é enjoada porque é a norma dela, né, galera? Entendeu? Vamos lá ver se é enjoada mesmo? Vou pôr uma bota ali que tem que ir de bota lá. Olha aí, meus amigos. Cheguei na empresa. Essa empresa aqui. E já tem carregando um laranjadão aqui. Já tá quase carregado. E tem o cabover. O frontal aqui, galera. Esse aqui é o frontal. Olha que caminhãozão bonito. Olha aí. Olha aí, galera. Tô falando de vocês, cara. Olha aí. Esse caminhão, nem sei falar o ano dele. Mas é proprietário. Quando é assim, o cara ama o caminhãozão. Não vem, né? Chegou outra. Levei chapéu. Levei chapéu. Tá vendo, galera? Dois na minha frente, né? Dois caminhões na minha frente pra carregar. Mas lembrando que hoje é um sábado de manhã. Eu vou carregar e vou pra casa. Tudo nos conforme. Olha aí, meus amigos. Vou deixar vocês saberem. Agora pra mim é sete. Sete e cinquenta e três. Já tá um carregando e dois aqui na fila. Vou encostar atrás do verdão aqui. E vou deixar vocês saberem se vai demorar ou não. Diz que a empresa é enjoada. Que eu nem trouxe o Bruno. Vamos ver como é que vai ser o balaco-baco aí. Olha lá. O rapaz já tá pôndo no colete, ó. Vamos ver como é que vai ser o balaco-baco. Beleza, meus amigos? Amigos, o Paulão já tá a caráter. De bota, capacete, pronto pra guerra. E olha, vocês veem como é que... Acredito que não vai demorar. O vermelhão já tá entrando pra dentro, ó. O vermelhão já tá entrando pra dentro, galera. Tô falando. Aí vai ter só o verdinho na minha frente. É um lugar que tem que... É apertado pra dar reta, tá vendo? E lembrando vocês que o laranjado nem acabou de carregar lá, ó. O laranjado nem acabou de carregar. Vai carregar. Pelo que eu tô vendo... Olha lá onde eu tô lá, ó. Tem um verde na minha frente e eu, né? Pelo que eu tô vendo, vai carregar dois ao mesmo tempo aí, esse cabover. Nós outros chamamos aqui cabover. A gente fala ele de cabover, né? Mas é o frontal. Aqui tá o muchacho. Que país é você? Cubano. Cubano. Cuba. Cuba! Não, não pesa nada. É plástico, não? É plástico. A carga nossa vai ser leve, galera. Não precisa de lona, vai ser leve. Então tá de bom tamanho. Olha aí o caminhãozão bonito. Show, né? Tá bonito o caminhão dele, hein? Ó. Tá bonito o freckline. Bem conservadinho, galera. Conservado. Esse caminhão aqui, o nome dele é Coronado. Tô aqui com Alexandre. Alejandro. Mas em Brasil, eu creio que é Alexandre. Creio que é o mesmo. Alejandro, cubano. Que ano é o caminhão teu? É 2015. Mas tá bonito, hein? A mim me gusta muito. Quadradão clássico. Olha aí, galera. Um baita... Que motor tiene? Um DD15. Um DD15. Detroit. Detroit. Tá bonito, ó. Olha aí. Dois camas? Dois camas. Dois camas. Ok, parabéns aí. Lá por dentro? Aqui é que eu mostro por dentro. Uh! Olha aí, galera. Vem cuidar manual. Tá vendo? Duas camas. Bonito mesmo, hein? Bonito. Tá aí o cubano, galera. Caminhão é dele. Em tempos difíceis, sofre menos quem não escolhe destino pra ir. Igual eu. Quando eu fico em casa três ou quatro dias, eu falo pra Ketner. Me manda pra onde o vento mandar. Aí você vai fazer um pouquinho mais. Agora, se eu quero um destino fixo, ah, só vou pra lá. Tem carga bem, pagando bem pra outro lado, você não pode ir. Então, por isso que a gente faz um carvãozinho nessas épocas difíceis. Não tá fácil pra ninguém. Mas você viu o vídeo anterior que eu falei que o menino lá tá fazendo dez paus na semana? E tá, não é mentira. Porque o cara vai pra onde o vento mandar. Eu conheço ele, o Neto. Beleza, galera? Então, em tempos difíceis, quem não tem muita conta pra pagar, igual o caminhão, minha carreta tá pago. Quem não tem conta pra pagar, quem vai pro país todo, igual eu, pra Montana, pro deserto, pra Califórnia, pra Nova York, pro Maine. Aí sofre menos, galera. No blim, 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 blim. Vamos aproveitar que o Paulão tá magrinho, ó. O Paulão tá emagrecendo, galera. O Paulão tá só a capa da gaita. Atenção, galera. Vamos fazer a foto. Olha como é que o Paulão tá bonito. Olha como é que o Paulão tá bonito. Atenção. Atenção. Tá foco. Tá foco. Tá foco. Menina que trabalha no Hotshot, que chama, não? La camioneta, ó, o frete dele. Pra Santo Antônio, Texas, tá 2,200. Daqui lá tá dando 1,200 milha, não? 1,200 milha. E o meu, galera, tá pagando 2,400. E olha o caminhão dele. Gasta muito menos diesel. Quanto que é a de média? Tá vendo o caminhão dele? Olha aí a camioneta dele. Praticamente o mesmo frete. E ele? 3,200 milha. Quanto? 3,200 milha. Não, não. O meu é 7,1 milha por galão. O teu, você não sabe? É... 12,3. 12,3? Quase o dobro. Quase o dobro. Então tá bueno. Tá bueno. Então, meus amigos, igual eu falei pra vocês. Olha, o meu frete tá pagando 2,400. E olha aqui onde eu vou. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô indo pra Santo Antônio, Texas. Tá vendo? Santo Antônio, Texas. Agora eu vou mostrar pra vocês quantos KM que tá dando, né? Pra vocês verem. Que a coisa não tá boa, ó. 1,163 milhas. 16, 17 horas, né? Tá vendo ali? 16,50. Tá bom? Então, tá pagando 2,00 dólares a milha e um farelin, né? 2,00 dólares a milha e um farelin pra sair. Cês viram quanto que tá dando aqui na minha yardo onde eu guardo o caminhão. Então, pra sair daqui, não tá ruim, galera. Porque eu tô saindo de casa. E eu nem vou viajar hoje. Vou sair de casa do segunda. Hoje é sábado pra mim, igual eu falei. Então, pra sair de dentro de Orlando com o Fred, de 2 e um farelin, não tá dos piores. Igual eu falei, tá em crise agora. Todo mundo chorando aí. Olha aí, o bitorneirão. Choma! Beleza, meus amigos? Então, cê vê que a caminhonetinha leva o mesmo frete. Nossa, galera. Cê tá vendo? Não é ruim, não. E não precisa de carteira de caminhão. O que que é a vantagem dela? Não precisa de carteira de caminhão. Carteira de carro. Carteira de andar, de carro de passeio. Cê dirige aquela caminhoneta dele. Olha aí, meus amigos. O caminhão verde tava na minha frente, tá lá atrás carregando. Eu. E chegou uma outra caminhonetinha aqui que tava atrás lá, que é um menino que tá levando um frete de 2,200. Quase meio valor do que o meu. Mas lembrando que a plancha dele é grande. E lembrando que é por peso. E aqui é plástico, ele tá carregando, não vai pesar nada. Diz ele que a carga dele dá 8 mil quilos. A minha provavelmente é a mesma, que é 8 mil quilos. Todo mundo feliz, galera. Todo mundo carregando ao mesmo tempo. Três caminhões carregando ao mesmo tempo. Tá vendo? Mesmo material, é plástico, umas embalagens de plástico aí. Acredito que não pesa nada. E estão carregando os três juntos, ó. Olha lá, o verdão carregando ao mesmo tempo que eu. Show de bola aqui. A mulher da empiladeira aqui, ó. Que tá carregando o meu, é uma mulher, hein. É uma mulher. Eu tô filmando e ela tá encarando. Eu já, ela fala assim. Keep inside your truck. Já, já, ela fala pra mim. Fica dentro do seu caminhão. Duas empilhadeiras agora, galera. Veio o rapaz de branco e a mulher. Duas empilhadeiras carregando. Dá uma carga alta do caramba. Ainda bem que não se de lona. Olha lá. Olha a altura da carga. Eu tô contendo, não se de lona. Mas tem que amarrar bem amarradinho. Porque a carga não é pesada, é leve. Então, já viu, né. Show de bola. Eu já vou amarrando pra ganhar tempo. E é isso aí. Todo mundo feliz. Todo mundo carregando. Sabadão. Você vê? Sabadão carregando. Amanhã, churrasquinho em casa. Só alegria. Duas empilhadeiras, galera. Duas empilhadeiras carregando. Aí dá gosto, hein. Olha o tamanho da carga. Carga alta pra caramba, ó. Carga altíssima. O bom daqui é que tem um rapaz lá em cima, lá. O rapaz lá em cima pra ir pôr uns prasquinhos pra mim lá. Olha aí, meus amigos. Já me deu a nota pra sair. Eu nem acabei de amarrar. Já me deu a nota. Beleza? Acabei de amarrar aqui. O polão já tá suando. Meus amigos. Igual o brinco, vocês deixam o couro e levam o ouro. Aqui na Flórida é quente demais, galera. Quente. Ó, tá ensopado. Até minha calça tá molhada. Deu um trabalhão pra amarrar. Eu tive que subir lá em cima. Não pude ficar gravando. Aqui, ó. Começou a gravar. Começou a carregar outro caminhão. Tá vendo, ó? Aquela pranchinha foi embora. Já tá aí. Outro caminhão quase carregado. E o verde. Tá trancado aqui porque o branco tem que sair dali pra lá que quer sair, ó. Tá amarradinho a carga. Pô, eu mostro melhor, né? Vou tomar um guitorade aqui que o Paulinho tá... Paulinho tá só o pó da gaita, galera. Só o pó da rabiola. Olha aí. O capacete esquenta mais a cabeça da gente. Tá bom não ir fazer uma foto, hein, Bruno? Vai, foto! Vai, foto! Vai, foto! Não pode perder a alegria, galera. Tá ruim os fretes. Ninguém esconde isso. Tá ruim. Tô indo com dois e pouquinho a milha, mas eu tô carregando do lado da minha yarda. Vou ficar o final de semana em casa. Então, só alegria, galera. Só alegria. O importante agora é não ter conta alta. Igual eu sempre falo de vocês. Meus imprimentos, tá tudo pra carreta. Meu carro velho. Tá pago. Eu podia ir lá tirar uma agora sem entrada na loja. A camanetona, zero. Sem entrada. Mas eu tenho pé no chão. Um dia, se eu vender minha BMW, eu vou pegar um outro carro velho e pago. Não importa o quanto você ganha. Não importa o quanto você gasta. Olha aí, meus amigos. Tô de volta no caminhão, né? Minhas cobertas tudo aqui porque eu tô esperando o colchão inflar. Olha aqui. O outro dava três dedos. Três dedos o outro dava. Esse aqui tá bem largo. E ele tá... Ele vai esticar mais ainda. Então, eu já tô feliz com o colchão. Lembrando que aqui embaixo também é flexível. Ó. Então, vai estar bem macio pra nós dormir gostoso agora. Tá bom, galera? Deixa eu nos comentar se gostaram do colchãozão. Zero bala. Aí embaixo é a mesa, mas tá com a coberta aí. Depois eu mando pra cima que eu tô esperando ele... Dar o tempo pra ele aí. Aí, meus amigos, carregadinho. Deixando o ar ligado da BM aqui pra... Pra dar uma refrescada na memória que pensa no calor que tá aqui. Ó. Tá na alta, hein? Deixa eu mostrar a carga de novo pra vocês aqui. Troquei de roupa porque eu tava molhadinho, ensopado o suor. Olha aí. Carguinha bem amarrada. Tá vendo? A primeira sempre tem que ter duas. Eu mandei mais uma aqui. Uma cada uma. Bem apertadinha. Chega que eu conferi tudo de novo onde eu guardo aqui. Beleza? Então tá aí a carguinha. Vou achar o bambu. Ó, galera. Tô aqui na Jaqueline. Onde eu sempre falo que tem carro bom. Barato aqui. Tem uma caminhoneta top aqui, né, Gadu? Tem. A gente tem carro aqui pra todos os bolsos. Essa é uma F-150 XLT 2018. A gente pede nela 32,990. Hoje, último dia do mês. Mil de desconto. Vem aqui com a gente. Mil de desconto. Toma um chupinho. Leva a caminhonete ainda hoje. Todo último dia do mês tem desconto? Como é que é? Tem promoção? Normalmente. Pra bater a meta do mês, a Jaqueline pega alguns carros. Vamos dar um desconto de mil. E vamos fechar negócio hoje. Então, galera. Ó, 32 mil. Se for comprar hoje aqui no último dia do mês. Mil de desconto. Olha pra vocês verem. Que bonito. Tá com 100 mil mil. 2018, 32 mil. E tem chorinho, galera. Tem chorinho aqui, hein? Deixa eu ver se a porta aberta. Olha aqui. Não. Olha pra vocês verem como é que tá. 2018, mas parece que nem foi usada. Olha aqui, cara. Olha pra vocês verem. Olha os detalhes. Limpinha. Parece que nunca foi trabalhado em construção, nada. Olha, deixa eu dar a ampla aqui. Olha. Linda, 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 linda. Olha aqui atrás. Olha o espaço. Não é apertadinho, não. Top, hein? Olha o preço. Olha o valor desse carro, galera. Fala aí, Cadu. Nissan Sentra SR 2017. 11,990. 11,990, galera. E hoje, último dia. Muita de desconto. Chorinho. Deve carro hoje. Tá vendo, galera? Olha pra vocês verem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Tá muito bem conservado. 2017, mas olha aí. Automático. Lisinho, 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 galera. Bonito demais. Novinho, novinho, galera. Tá vendo? 12 mil. Isso aqui, se for financiar, dá uma entradinha e fica com outra prestação. Baratinho. Se der 2.500 de entrada aqui, uns 2.000, 2.500 de entrada, parceria de 399. Olha aí, galera. 390, 400 dólares de prestação, se você der uns 2.000 de entrada. Porta a mão desse carro gigante. Ó, abriu lá de dentro. Uia. Uia, rapaz. Então tá aí, ó. Pneusada tudo nova. Um carro barato, que não vai te incomodar, né? Comprando aqui com a gente, 3 anos de garantia. 40 mil milhas, 3 anos de garantia. E vocês têm a mecânica própria que faz manutenção aí? Troca de óleo, tudo aí? Todas as revisões ficam aqui. Tá vendo, cara? O bom de você comprar carro deles, que qualquer coisinha vem aqui e tem a mecânica aí atrás. É deles aí, ó. Olha a quantidade de carro que eles têm. Mais de 100 carros no estoque. E se você quiser alguma caminhoneta pra puxar carro, um quinta roda, eles têm aqui. Pra passeio. Olha aí. A diesel. O que você quiser aqui, cara. Olha essa coisa. Olha pra vocês verem. A quantidade de caminhoneta desse lado aqui. É tudo caminhoneta. Meu bizurrinho ficou até feinho em perto delas, ó. E daí lá do outro lado, chegando cliente pra comprar, ó. Chegando cliente pra comprar carro aí. Isso aqui não é minha, não. A minha é essa. Tudo cliente. Isso aqui que chegou agora aí. Tem um GTI que... Olha aí. Molecado que gosta do GTI esportivo. Quer ver? Vamos ver o valor dele? Vamos ver o valor? Trinta e um mil e novecentos, cara. Dois mil... Dois mil e dezenove. Olha. Dois mil e dezenove. Trinta e um mil e novecentos. Tem chorinho, hein? Tem chorinho. Falar que veio aqui pelo Paulo Andinho, tem chorinho. Corolla, semi novo aí, ó. Esse Corollinha aí é uns vinte conto, ele, ó. Não tem um valor no vidro ali, mas uns vinte pila. Olha a quantia de carro no estoque aqui, galera. Olha que loja. Tá vendo a loja deles? Bem grande. Mais de cem carros no estoque. Olha aí pra vocês verem. Tudo carro da loja. E se você quiser algum carro que não tem aqui na loja, fala com eles e eles vão atrás. Olha aqui esse. Jeep Compass vinte e sete mil... Dois mil e vinte, vinte e sete mil dólares, cara. Olha pra vocês verem. Uma cor bonita que eu gosto. Cor regalada, quatro por quatro. Vinte e sete mil dólares, dois mil e vinte. Olha aí. Perfeitas condições de uso, cara. Olha. Só pegar e roxar o bambu. Olha, galera. Agora o Cadu vai mostrar a caminhonetona muito doida aqui. Fala aí, Cadu. Essa é uma Super Duty 250 Turbo Diesel 6.7 Power Stroke 2018 47 990. 47 990 2018 Diesel. Essa aqui, quatro por quatro, puxa, trailer. Essa dá pra puxar a carretinha com três carros, galera. Essa é uma carretinha de três carros. Essa daqui... Essa é uma 250 XLT Turbo Diesel. Bem conservada, hein? Tá bem novinha. Ó, vou dar uma filmada pra vocês verem. Olha, tá lisinha. Pelo jeito, nunca foi pegada no pesado. Aí o cara andava pra passear com ela. Cadê a quinta roda? Aí, ó. Nunca foi. Acho que nunca foi usada a caçamba, não. Ela é uma long bag. A caçamba longa. Tá vendo, ó. Própria pra puxar carro, galera. Essa aqui... A galera que gosta... E ela tem o... Ela tem o airbag ali, ó. Olha o airbag dela ali, ó. Tá vendo o airbag? É pra aguentar o... Aguentar o repuxo mesmo. Tem o fecho de mola e o airbag. Você coloca aqui três carros. Na carretinha, ela nem... Nem senta. Nem senta em nada. Interior em couro. Olha aqui, galera. Uh... Essa daqui é luxo, homem. Olha aí. Olha o acabamento. Quarenta e sete mil e novecentos. Quarenta e sete mil e novecentos e noventa. Comprou hoje. Mil de desconto. Quarenta e sete mil e novecentos e noventa, cara. E tem o chorinho aqui com a Jaqueline, hein. Chegar aqui e falar com o Cadu aqui, ó. Que viu pelo vidro o Paulo Landim. Tem o chorinho. Rapaz, tá cheirando nova, Cadu. Essa tá nova. Essa aqui. Olha pra vocês aí, galera. Agora, Cadu. Se o cara chega... Quarenta e sete e novecentos. O cara dá cinco mil de entrada. Mais ou menos. Mais ou menos. Por isso. Quanto fica a prestação? Uns novecentos dólares. Olha aí, galera. Novecentos dólares. E você pode usar ela aí pra fazer o... Blim, 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 blim. Tá vendo, galera? Essa aqui tem muita procura aí, ó. Muita procura. E tá novinha, novinha de conservação, ó. Aqui tá a cereja do bolo. Vai lá, Cadu. É esse aqui, ó. Corolla. Um dos carros mais vendidos dos Estados Unidos. Um dos carros mais vendidos do mundo inteiro. Dois mil e vinte. Senta e seis mil milha. Dezenove e novecentos e noventa. Essa é a versão LE. Três anos de garantia. Quarenta mil milha. Ou três anos de garantia. Prevalecendo o que vem ser primeiro. Vem buscar o carro. Dezenove e novecentos e noventa. Hoje, último dia do mês. Mil de desconto. Esse carro com quatro mil dólares de entrada. Parcelinha de quinhentos... Quinhentos e quinhentos e vinte e cinco dólares. Quinhentos dólares por mês uma prestação, cara. Você que vai trabalhar aí quinhentos dólares. Não é nada pra você conseguir... Se... Olha aí. Olha o CZ. Dois mil e vinte. Bão de ano. Pouca milhagem. Pouco rodado. Olha o CZ. Ó. Tudo estopamento branquinho por dentro. Top, hein? O Corolla, igual ele falou, cara. Eu tenho a Toyota lá. Não dá manutenção. Nada, né, Cadu? O melhor custo-benefício do mercado é a marca Toyota. Gasta pouquinho. Manutenção. Excelente. Prazo de validade e garantia. Com relação à manutenção dele. O custo de manutenção de troca de óleo é baixo. O custo de revisão é baixo. Pra fazer uma manutenção nele. Demora. É um carro que não quebra. A confiança da marca no mundo inteiro é indiscutível. Dois mil e vinte. Dezenove e novecentos. Se for hoje, dezoito e novecentos. Dezoito e novecentos. Tá vendo, galera? Então, é bom negociar com eles aqui, ó. Garantido três anos ou quarenta mil milhas. Tem a mecânica própria. Mostrar mais carro pra vocês. Mas esse aqui tá bonito, ó. Meus amigos, vocês não vão acreditar quanto tá esse carro aqui. Vocês não vão acreditar. Sete e novecentos. Hoje, que é o último dia do mês. Sempre tá tendo promoção aqui. Sete e novecentos. Hoje tá saindo por seis e novecentos. Olha aqui. É um Sonic dois mil e... Dois mil e doze. Não, olha aí. Não tem um arranhadinho na lata. Banco de couro dentro. Banco de couro. Olha aí. Não tem nada na lata. Pneu novo. A roda esportiva. Hoje sai por seis e novecentos. Seis e novecentos, cara. O preço dele é sete e novecentos. Pede pra falar com o Cadu. Se você vir aqui. O Cadu. Fala. Cadu, eu vi no vídeo do Paulo Landim que esse carro aí é sete mil e novecentos. E você falou que fazia por seis e novecentos. Isso é show de bola, cara. Não tem. É muito barato, cara. Barato e bom. E eles têm mecânica própria e dá garantia aí. Dá garantia pra você, galera. Hã? Olha aí. Tcham! Olha como que estou aqui, Jaqueline. E hoje tá tendo um chopizinho aí, né, Jaqueline? Chopizinho. Eu tô no café, né, amigo? Preciso acelerar. Mas eu estou esperando você aqui hoje na Super Speed, último dia do mês, pra tomar seu chopizinho e sair de carro novo. Hoje tá tendo... O Cadu falou pra mim que qualquer carro que você levar, mil dólares de desconto, né? Mil dólares de desconto. E com um bônus do Landim aqui, mais duzentos dólares. Ó, tem chorinho, hein? Pode chorar com ela que ela baixa mais ainda, né, Jaqueline? Tanque cheio, placa free. Não perde tempo. Vem pra cá. Melhor em mal de Orlando é aqui na Super Speed. Caminhoneta, carro pra trabalho, Corolla. O carro do básico até o mais de luxo. Você pode vir aqui. Todo modelo temos aqui. O que não tem, a gente compra especialmente pra você. Mais de cem carros no estoque. É muito mais de cem carros. E mais de cinco mil carros pra você escolher o seu. Quando não tem o carro que você quer aqui, a gente compra pra você de acordo com o seu gosto. Beleza, cara? Então venham aqui e falam com a Jaqueline ou com a Du aqui. Isso aí. Jaqueline Veríssimo tá aqui te esperando todos os dias de dez da manhã às sete da noite. Estamos aqui na 2150 West Colonial Drive. Super Speed Car. Vem que vem. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Meus amigos, o Paulão vai dar um trato na carcaça. Dá um trato na carcaça pra chegar em casa bonitinho, cheirosinho. Beleza? Hoje pra mim é um sabadão. Vamos cortar o cabelo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí, galera. Vou mostrar pra vocês cor de cabelo, como é que é nos Estados Unidos aqui. Parece que tá lotado, mas tem bastante galera cortando aqui. Dá um trato na carcaça. Fazer o anto depois. Tá bonito. Ficou bonito aqui. Tá? Ó que bonito aqui, galera. Barberia. Tem um Neymar ali, ó. Neymar. Tá lotado aí. Dei 5 a 1 de gorjeta. Paguei 20 mais 5 de gorjeta, galera. Aí, meus amigos. Lavei, ó. Lavei o bizorrinho. Lavadinho, cheirosinho e limpinho. Cheirosinho e limpinho. Em casa com a família. Só alegria. Carro limpinho. Tá pago. Tá pago. Tchau. Só notícia boa. Só notícia boa, né, Poli? Blim, 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 blim. Quem que não quer ganhar um dinheirinho extra aí, né, Poli? Ó. Então já foi 3 açãozinha da Poli. E agora ela tá abrindo a quarta. Quantos dias você vai deixar mais ou menos, Poli, essa? 2 semanas. 2 semaninha. Às vezes até menos, né, Poli? É, às vezes a gente dá uma loucura lá e fala, não, vamos sortear hoje, vamos. Então pensa você em 2 semanas ganhar 20, 22 mil reais na Bilibili, né, Poli? Sim, mais de 20 mil reais. Então se você quer participar, são poucos bilhetes, então você tem muita chance de ganhar, porque não é igual a Mega Sena, tem um monte, milhões de pessoas participando. É, igual o meu caminhão ficou 1 mês, o do cabelo deixa até um pouquinho mais de 1 mês. O dela não. Tem algumas que saem com uma semana, acaba a cota dos números, ela já manda bala. A primeira foi uma semana, a segunda foi um pouquinho mais, essa agora foi uns 10 dias. Então galera, participa, vou deixar o link aqui, poliprêmios. Entra aí que vocês vão saber todas as informações aí, tá? Sim. E se você tá vendo esse vídeo atrasado, aqui 2 meses, 3 meses, e essa ação já acabou, clica no link do mesmo jeito que vai ter mais, toda hora tem ação. Beleza, galera? E em breve tá vindo novidade aí do Paulo Andim. Eita, perda! O Paulo Andim vai pro Brasil em breve, em breve tá vindo no Brasil aí, será outra nave? Será que o Paulo vai fazer a rotação de outro caminhão? Fique ligado aí, vai ter novidade aqui nos dias.